Vamos ao vivo novamente com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações pra gente do setor policial, 6h55. Rodrigo Lucas, quais são as informações agora? Mais uma vez, bom dia pra você. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, Ana, setor policial também um tanto quanto carregado aqui na cidade de Três Lagoas. Olha só, já viu aquele ditado que o dinheiro, ele não traz felicidade, ele traz a discórdia? Pois é, foi isso que aconteceu com a família aqui em Três Lagoas. Na noite de ontem, o pai procurou aqui a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, aqui de Três Lagoas, pra registrar um boletim de ocorrência contra o seu filho por ameaça. O que aconteceu? O pai, ele emprestou um dinheiro no valor de 250 reais do filho, e ontem o filho foi até a sua residência e começou a ameaçá-lo. Diz que se ele não pagasse essa quantia, ele iria ver o que ia acontecer, e ele ameaçou até de colocar fogo na residência, olha só o que aconteceu, né? O dinheiro desfazendo aí famílias, né? Então, o pai, juntamente com outro irmão que estava no local, que presenciou essa cena, presenciou essas ameaças, eles vieram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui da cidade de Três Lagoas e registraram um boletim de ocorrência. Você vê, né, Ana? O dinheiro aí ocasionando essas entreveres aí entre as famílias, né? O pai devia 250 reais pro filho, e o filho foi lá e acabou cobrando essa quantia, ameaçando, e aí acabou se dando mal, né? Porque todo mundo veio parar aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui da cidade de Três Lagoas e o rolo foi grande. Bom, falando ainda sobre as ocorrências policiais, ontem, a polícia militar foi acionada até o pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, a unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, pra atender uma ocorrência de lesão corporal. O que que aconteceu? Num local, havia uma mulher, ela trabalha em uma casa noturna aqui da cidade de Três Lagoas, ela falou que ela foi agredida pelas suas companheiras de trabalho. Segundo ela, ela estava em uma festa, e aí uma outra mulher que gosta dela, acabou sentindo ciúmes e por ciúmes acabou indo lá e acabou agredindo ela. E como se não bastasse, ela ainda disse à polícia que ela acabou sendo dopada. Ela acordou, veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui da cidade de Três Lagoas e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. Ela acabou ficando aí machucada, ela foi encaminhada antes pra unidade de pronto atendimento comunitário aqui da cidade de Três Lagoas, veio até aqui e registrou um boletim de ocorrência. Complicado, né? Ana, essas são algumas das ocorrências do setor policial aqui de Três Lagoas e toda a nossa região aqui pro RCN Notícias. Mais informações do setor policial a gente traz logo mais às 12 horas e 30 minutos após o horário eleitoral gratuito aí com o nosso pulseira de prata. Te encontro lá. Ana, volto com você aos estúdios.